E aí, pessoal do Top Nerd! Se preparem para uma aventura épica, ou não. Hoje, vamos desvendar os mistérios de Duna, a nova superprodução que promete abalar as estruturas do cinema, ou talvez só a sua paciência. Mas antes de embarcarmos nessa jornada por Arraquiz, quero pedir um favorzinho, deem aquele like maroto no vídeo e se inscrevam no canal Top Nerd. Assim, vocês não perdem nenhuma crítica, notícia ou curiosidade do mundo nerd. E agora, sem mais delongas, vamos mergulhar nesse mar de areia e especiarias. Preparem seus trajes desérticos e embarquem em uma jornada épica por Arraquiz, o planeta das especiarias e dos vermes da areia gigantes. Aviso importante! Se você não assistiu o filme, não assiste esse vídeo, pois contém spoiler. Paul Atreides, nosso jovem protagonista, herda um destino colossal ao lado de sua família, governar Arraquiz, um planeta árido e hostil. Mas nem tudo são rosas, ou especiarias, no deserto. Logo de cara, os Atreides se deparam com a traição e a brutalidade da casa Arconi, seus rivais implacáveis. A luta pelo poder se intensifica, com batalhas épicas e traições chocantes. Paul, em meio ao caos, busca seu lugar como líder e salvador do povo Fremen, os nativos de Arraquiz. Guiado pela misteriosa Shani e pelas visões de sua mãe, Lady Jessica, ele treina suas habilidades e desenvolve poderes que nem imaginava ter. Conflitos políticos, religiosos e ecológicos se entrelaçam, criando um ambiente de tensão constante. A especiaria Melange, vital para viagens interestelares e poderes sobre-humanos, torna-se o centro da disputa. Paul precisa dominar a produção da Melange para garantir o futuro de seu povo e, quem sabe, conquistar a galáxia. E o final? Ah, meus amigos, o final de Duna é como uma tempestade de areia, intenso e cheio de reviravoltas. Paul se torna um Muad'Dib, o messias profetizado pelos Fremen, e lidera uma rebelião épica contra os Arconi. Mas nem tudo são flores. A vitória tem um preço alto, e Paul precisa tomar decisões difíceis que o colocam em um caminho de redenção ou tirania. A guerra por Arraquiz está apenas começando, e o destino do universo está nas mãos de nosso jovem herói. Ufa! Essa foi só uma pincelada na complexa história de Duna. Se você ainda não assistiu ao filme, recomendo que pare por aqui e embarque nessa aventura por conta própria. Mas se você já se aventurou por Arraquiz, me diga nos comentários, o que você achou do final? Paul fez a escolha certa? Em Duna, o elenco brilha como um oásis no meio do deserto de Arraquiz. Timothée Shalami, como Paul Atreides, entrega uma performance complexa e multifacetada, capturando a jornada de um jovem hesitante em direção ao seu destino como líder. Zendaya, como Shami, é uma força da natureza, imbuindo sua personagem de mistério e magnetismo. Timothée Shalami, em sua atuação, mescla vulnerabilidade e força, transmitindo a transformação de Paul de um jovem inexperiente em um líder visionário. Zendaya, em sua presença radiante e carisma cativante, tornam Shami uma personagem inesquecível, fundamental para a jornada de Paul. Oscar Isaac, como Duke Leto Atreides, ele exala liderança e heroísmo, criando uma figura paterna inspiradora para Paul. Rebecca Ferguson, como Lady Jessica, ela demonstra inteligência, força e devoção maternal, tornando-se um pilar de apoio para Paul. Josh Brolin, como Gurney Alec, ele traz humor e lealdade à trama, além de ser um mentor importante para Paul. O elenco de Duna possui uma química impecável. A relação entre Paul e Shami é palpável, transmitindo paixão e esperança em meio à guerra. A dinâmica familiar entre Paul, Leto e Jessica é tocante, evidenciando o amor e a proteção que os une. As atuações excepcionais elevam o filme a outro nível. A química entre os personagens cria uma experiência imersiva e envolvente, conectando o espectador à história e seus protagonistas. Embora o elenco principal seja impecável, alguns personagens secundários podem parecer pouco desenvolvidos, o que limita o impacto de suas histórias. O elenco de Duna é um dos pontos fortes do filme. As atuações talentosas e a química entre os personagens contribuem significativamente para a qualidade da produção, tornando-a uma experiência memorável para o espectador. Denis Villeneuve, o diretor visionário por trás de Blade Runner 2049 Guia Rival, assume o comando de Duna e nos guia por uma jornada épica e complexa. Sua direção meticulosa se destaca na construção da atmosfera densa e misteriosa de Arrakis, utilizando longas tomadas e planos contemplativos que capturam a beleza árida do planeta. Construção da atmosfera, Villeneuve cria um universo rico e detalhado, imergindo o espectador na cultura frêmia e na política intergaláctica. Desenvolvimento dos personagens, o diretor dedica tempo para explorar as motivações e conflitos internos dos personagens, criando figuras multidimensionais e convincentes. Sequências de ação e nas cenas de batalha são grandiosas e viscerais, transmitindo a brutalidade da guerra por Arrakis. Ritmo lento, o ritmo do filme pode ser considerado lento por alguns espectadores, especialmente na primeira metade. Exposição excessiva, o filme apresenta muita informação em diálogos e narrações, o que pode dificultar a compreensão da trama para quem não conhece o livro. A cinematografia de Duna é um espetáculo visual. A paleta de cores terrosas e vibrantes captura a beleza árida de Arrakis, enquanto os enquadramentos grandiosos e simétricos evocam a grandiosidade da história. O uso da cor na paleta de cores é rica e simbólica, reforçando a atmosfera e os temas do filme. Enquadramentos, os enquadramentos são meticulosamente compostos, criando imagens memoráveis e impactantes. Efeitos visuais, os efeitos visuais são impressionantes e realistas, dando vida ao universo de Duna. Falta de originalidade, alguns aspectos visuais podem parecer genéricos ou repetitivos, principalmente em comparação com outros filmes de ficção científica. A direção e a fotografia de Duna são aspectos excepcionais do filme. A visão meticulosa de Villeneuve e a cinematografia deslumbrante criam uma experiência visualmente rica e imersiva. No entanto, o ritmo lento e a expositivação excessiva podem afastar alguns espectadores. A trilha sonora de Duna, composta pelo lendário Hans Zimmer, é uma obra-prima épica que eleva o filme a outro nível. A música complementa perfeitamente as cenas, criando uma atmosfera imersiva e emocionante. Combinação de orquestra e elementos eletrônicos, a trilha sonora combina elementos orquestrais tradicionais com sons eletrônicos futuristas, criando uma sonoridade única e memorável. Temas poderosos, e a música captura a grandiosidade da história, a beleza árida de Arrakis e a jornada épica de Paul Atreides. Emoção e impacto, e a trilha sonora é capaz de despertar fortes emoções no espectador, aumentando o impacto das cenas e criando uma experiência cinematográfica completa. Falta de originalidade, algumas melodias podem parecer familiares ou repetitivas, especialmente para quem está acostumado com o trabalho de Hans Zimmer em outros filmes. A trilha sonora de Duna é uma parte essencial do filme. A música de Hans Zimmer complementa perfeitamente as cenas, criando uma atmosfera imersiva e emocionante. Apesar de algumas similaridades com trabalhos anteriores do compositor, a trilha sonora de Duna é uma obra-prima que contribui significativamente para a qualidade do filme. A jornada épica de Paul Atreides em Duna não se limita à tela. Mergulhe conosco nos bastidores e descubra segredos intrigantes sobre a produção do filme. Elenco Timothée Chalame, um ator se preparou para o papel treinando boxe, jiu-jitsu e até mesmo aprendendo a tocar faca. Zendaya, a atriz teve que usar lentes de contato azuis para interpretar Shani, já que seus olhos são castanhos. Direção Denis Villeneuve, o diretor filmou o Duna em locações reais no deserto da Jordânia e na Arábia Saudita para garantir a autenticidade da ambientação. Visão grandiosa, o diretor dividiu o livro em duas partes, pois considerava a história complexa demais para ser condensado em um único filme. Bastidores Trajes Os figurinos foram criados com materiais reciclados e reutilizados, em consonância com a temática ecológica do filme. Vermes da areia As criaturas gigantes foram criadas através de uma combinação de efeitos visuais e animatrônicos. Curiosidades David Lynch, o diretor de cinema David Lynch dirigiu uma versão de Duna em 1984, que não foi bem recebida pela crítica. Frank Herbert, o autor do livro original, Frank Herbert, se inspirou em sua experiência no deserto do Oregon para criar o planeta Harkis. Duna é um filme com uma história rica e complexa, que se traduz em um processo de produção fascinante. Desvendar os segredos por trás das cenas enriquece a experiência do espectador e oferece uma visão mais profunda da grandiosidade da obra. E aí, pessoal do Top Nerd? Hora de colocar as cartas na mesa e confessar, Duna me deixou em um mar de areia movediça. Pontos positivos Vizuais estonteantes A fotografia é de tirar o fôlego, capturando a beleza árida de Harkis e a grandiosidade das cenas de ação. Elenco talentoso Timotei Shalami, Endai e Oscar Isaac entregam atuações excepcionais, dando vida aos personagens complexos da história. Trilha sonora épica A música de Hans Zimmer é poderosa e imersiva, elevando as cenas e criando uma atmosfera memorável. Pontos negativos Ritmo lento O filme pode ser arrastado para alguns espectadores, especialmente na primeira metade. Exposição excessiva Há muita informação em diálogos e narrações, o que pode dificultar a compreensão da trama para quem não conhece o livro. Falta de resolução em A História termina abruptamente, deixando muitas perguntas sem resposta. Duna é um filme ambicioso e visualmente deslumbrante, mas que se perde em sua própria grandiosidade. A narrativa lenta e a quantidade excessiva de informações podem afastar alguns espectadores. Apesar dos pontos positivos, senti que o filme não conseguiu me conectar emocionalmente à história e seus personagens. Recomendo Duna para fãs de ficção científica que apreciam visuais impressionantes e histórias complexas. No entanto, se você busca um filme com ritmo acelerado e uma narrativa mais tradicional, este pode não ser o ideal. Embora Duna tenha qualidades notáveis, não recebe o selo de aprovação do Top Nerd. A falta de coesão narrativa e o ritmo lento impedem que o filme alcance seu potencial máximo. E aí, pessoal, chegamos ao fim da nossa análise de Duna. Espero que vocês tenham curtido esse mergulho nesse universo épico e cheio de mistérios. Quero agradecer a todos que assistiram até aqui e os convido a deixar seus comentários, o que vocês acharam do filme? Concordam com a minha opinião? Quais são suas teorias sobre o futuro de Paul Atreides? Lembrem-se, a jornada de Duna está apenas começando. Inscrevam-se no canal Top Nerd, ativem as notificações e não percam nenhum dos nossos próximos vídeos. Comentem, compartilhem, deem o like, ativem o sininho e assistam também os outros vídeos que estão na tela. Até a próxima! E que a especiaria esteja sempre com vocês!